Minha amiga Jandira, fiquei muito feliz de te rever na semana passada, de mais uma vez ter sua solidariedade, a sua força, o seu compromisso de vida inteira com as causas sociais e populares. Sua generosidade e sua energia são uma força imprecedível para a esquerda brasileira no Congresso Nacional. Eu vou lembrar um episódio aqui que mostra que ser humano incrível você é e que é um pequeno exemplo do grande desafio à frente para a esquerda nessas eleições. Em 2016, você era candidata a prefeita no Rio e um adversário seu, que se dizia muito valente, passou mal no debate. Qualquer um pode passar mal em um debate. Você, que é médica, que é humana, que quer o melhor para todos, foi lá ajudá-lo. O pai do rapaz impediu que você ajudasse o filho dele em um momento que se passou mal por puro preconceito. Como é possível uma intolerância dessa? Então, minha querida Jandira, esse exemplo de ser humano e preocupação com o próximo é muito simbólico na batalha da esquerda nessa eleição. Nossa luta por um Brasil melhor tem que superar os ódios deles para construir esse país melhor para todos. Resistir às injustiças que eles cometem contra nós sem termos ódio deles. Por mais duro que seja, mantendo nossa solidariedade, nossa força, nossa luta para construir um país melhor para todos nós. Como estávamos construindo e como iremos construir. Um Brasil para todos, com muita solidariedade e sem ódio. Muita força e sorte nessa caminhada, que começa para o Brasil continuar a ter a honra, o privilégio de ter você em Brasília, defendendo os interesses do país. Um grande abraço, Lula. Lula livre! Lula livre! Lula! 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 Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!